Música Indo para Rio das Ostras, os pontos turísticos por lá estão completamente abandonados. A Orla da Costa Azul, por exemplo, que já foi linda, cartão postal, hoje só recebe reclamações por tanta destruição, depredação e lixo também, né? Isso sem falar nos outros locais lá do município. Veja aqui. Rio das Ostras é bastante conhecida pelas belas paisagens naturais, mas atualmente os lugares que deveriam servir como complemento de tanta beleza estão deixando a desejar. São poucos os pontos turísticos da cidade e, no entanto, os que existem estão em péssimas condições. Bem no centro, a tão conhecida concha acústica, que é palco para eventos de cultura, se transformou em abrigo para moradores de rua. A Praça José Pereira Câmara, ponto de chegada de muitos turistas, está abandonada e com muitos pisos quebrados. E isso sem falar na Orla da Praia de Costa Azul, que é um dos locais mais importantes da cidade. O deck de madeira está destruído e esconde até armadilhas para quem precisa transitar por ali. Muitas lâmpadas dos postes que deveriam funcionar estão quebradas. As pichações aparecem mais uma vez e o lixo é comum. Está muito abandonado, lixeira quebrada, lixo à vontade, não se vê mais ninguém fazendo a coleta de lixo, está muito abandonado. A Orla está abandonada, as brinquedas estão todas quebradas e é um lazer da gente e a gente não tem como mais andar. A famosa Praça da Baleia é outro cartão postal, mas ultimamente também tem sido alvo de reclamações. A Praça da Baleia tem mais de 10 anos de existência e há pouco tempo chegou inclusive a passar por algumas reformas. Mas a iluminação do monumento não funciona. A bomba que fazia a água jorrar ali no dorso da baleia também não funciona. Água aqui no laguinho só se for da chuva. Seu Antônio Carlos é de Curitiba e está passando uns dias em Rio das Ostras. Ele nos conta que já veio outra vez e gostou muito da cidade. Voltou na esperança de rever tudo o que havia causado encantamento, mas ficou decepcionado com o que encontrou. O pessoal de Rio das Ostras que me desculpem, mas eu vou falar. Muito lixo na cidade, a academia não tem professor mais, todo depredado. Gostaria de vir visitar e encontrar algo mais diferente cada dia que eu viesse. Complicado, né? E até o fechamento dessa edição não recebemos respostas aí da Prefeitura de Rio das Ostras sobre os problemas mostrados ali na reportagem. Realmente é lamentável, né? Pontos turísticos estão abandonados.